Então, é certamente um pato. Eu vou chamar aqui agora o também meu amigo Daniel Araújo Miranda, que é graduado em Engenharia da Computação pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA, e é perito criminal federal, da Polícia Federal, na especialidade informática desde 2006. Principais áreas de atuação, inteligência geográfica, processamento de imagens. Miranda. Eu queria dizer, em primeiro lugar, que é um privilégio estar aqui. O privilégio maior ainda é ouvir os palestrantes falarem e absorver esse grande... Alô? Está dando para escutar bem aí? E absorver esse grande conhecimento e essa riqueza de opiniões que estão sendo expressadas aqui. Queria dar os parabéns para os patrocinadores dos diálogos setoriais, e para a organização e para os palestrantes, para os participantes também do evento. Eu queria falar sobre o sistema que eu trabalho desde 2010 nele, que é o Inteligel, ele é o sistema de inteligência geográfica da Polícia Federal, e ele existe desde 2009, então, antes de eu trabalhar, eu não sou um dos pais da criança, como dizem o pessoal aí, e ele surgiu para distribuir imagens de satélite dentro da Polícia Federal. Esse aqui é o nosso acervo de imagens aulas do RAPDI, e a gente tem um acervo bem grande de outras coisas que fica muito difícil de ver aqui, porque está, assim, sobreposto dentro das outras imagens. A gente tem cerca de 12 terabytes no acervo interno, e o sistema também integra com base de dados do INPE e outras fontes de imagem, que nós distribuímos internamente dentro da Polícia Federal. Surgiu inicialmente para isso, com o tempo foi abarcando outros usos dentro da Polícia Federal. Existe desde 2009, ele é uma base de dados visual para dados operacionais, mas no sentido institucional, não no sentido de polícia, não é o dado do policial que vai na rua em uma operação. Ele dá apoio para relatórios forenses, para os nossos laudos periciais, da Perícia Criminal Federal, ele surgiu. Surgiu para distribuir imagem para os peritos, e aos poucos outras pessoas foram utilizando o serviço, e a gente tem imagens, dados vetoriais, e o foco do sistema surgiu para a materialidade e a autoria, que é o que prevê o CPP. O sistema também tem informações administrativas, que eu vou mostrar depois para vocês, e tem disponível de ferramentas para busca, processamento e exibição dos dados. E tem alguns relatórios que o sistema tem. Essa aqui é uma outra tela do sistema, aqui a gente já está vendo os relatórios periciais que foram feitos. Então, os peritos emitem os relatórios no sistema, eles fazem os laudos, colocam o sistema, informam as coordenadas, e os outros usuários, os demais peritos, já vão tendo acesso a essa informação, e a gente coloca mais informações de apoio. Então, tem os dados da Agência Nacional de Águas aqui, tem dados do meio ambiente, que são as unidades, perdão, é isso mesmo, as unidades de conservação. Então, tem as de uso de proteção intensiva. Aqui é um outro exemplo de um outro local, que tem bastante exame pericial de plantação de maconha. Aqui é um outro exemplo de informação que a gente tem do DNPM, de dados de mineração. Então, esses dados que eu mostrei até agora, eles são públicos, eles estão nos respectivos órgãos, disponibilizados, na maioria das vezes, de acordo com os padrões da Indy. Só que, para a gente acessar o serviço, a gente tinha uma dificuldade muito grande, principalmente quando o sistema surgiu com a velocidade do serviço. Então, se algum de vocês já tentou consumir um WMS, um WFS direto de um serviço desse, que está virado para a internet, vocês entendem do que eu estou falando. Então, é um pouco lento, não está na velocidade que você acessa um Google Maps, por exemplo. Então, a gente cacheia essa informação, atualiza, periodicamente, automaticamente também, a atualização, e mostra integrado aqui para o usuário, para ele conseguir usar, inclusive, as ferramentas de busca em cima desse dado. Aqui é um outro exemplo, aqui a gente desliga o mapa do fundo, dependendo do tipo de visualização, a gente desliga aquele mapa que fica de apoio aqui atrás, para conseguir ver melhor a informação. Não que esse aqui, especificamente, tenha ficado melhor, mas é uma possibilidade. O usuário pode clicar em cima, para obter as informações do local, e tem as ferramentas de busca, que é o resultado de uma das buscas que foi feita por laudos. Então, eu quero um laudo em que o documento é igual a 2012. Aí ele plota todos os pontos aqui. Tem como eu ver a planilha, exportar para Excel, exportar para QML essa informação. Então, é um sistema bem rico, com bastante ferramenta, para explorar essa quantidade de informações. E ele existe, tem muitos benefícios, a gente tem um sistema desse, mas o principal, quando ele surgiu, é que o pessoal tinha muito dado de gaveta. Todo mundo armazenava o dado na gaveta, então a gente surgiu esse sistema para colocar o dado no repositório centralizado, ter um pouquinho mais de crítica em cima dessa informação. Para ter uma fonte direta, com metadados melhores, então essa era uma proposta, porque antes você transferia um shapefile. Infelizmente, no projeto, imagino, do shapefile, não era obrigatório, tendo formato de arquivo, que existisse um metadado ali. Isso já seria uma coisa que eu imagino que pouparia muito tormento para muita gente aqui. Se lá na introdução desse conceito tivesse sido colocado, a obrigatoriedade de fornecer um metadado junto com o dado. Então, tem o repositório de imagens, a disponibilidade da informação na hora que a pessoa precisa, não precisa ir atrás de quem sabe onde está aquilo. E eu acho que o principal para nós é que a gente tem muito usuário, a gente não tem o profissional especializado em geoprocessamento lá. Só na área fim, que é o perito de meio ambiente. Então, é uma pessoa que está atuando na área fim que não é fazer sistemas de geoprocessamento e disponibilizar informação, não é isso que ele faz. E quando a gente disponibiliza via web, isso facilita para todo mundo usar. Então, o agente de polícia federal que é formado em contabilidade, tem acesso. O perito criminal federal que é formado em informática e está fazendo um local de crime, tem acesso à informação também de uma forma fácil. E isso aqui, tudo que eu estou mostrando, é que tem outras informações, informação gerencial que serve para o administrador ver como é que está a demanda dessas unidades. Esse mapa aqui é um mapa de apreensão de agrotóxico falso, ou verdadeiro, aí depende, aí tem a taxa de agrotóxico falsificado. Entra uma coisa pela fronteira que diz assim, olha, isso aqui é ácido cítrico, e na verdade é um negócio que é teratogênico, super complexo, complicado, que não poderia jamais entrar no Brasil, proibido pela Anvisa, e tem bastante isso. Isso aqui é onde o material foi apreendido, onde o material foi periciado, não é o transporte do material falsificado, não. Mapa de densidade de alguns fatores, os relatórios gerenciais que a gente tem aqui, esse relatório é legal que você vai mexer no mapa, e ele vai atualizando, a barrinha vai mexendo, dependendo da área do mapa que você está vendo. É muito interessante isso. Tá bom, se a gente tem isso tudo aqui, todos esses dados e esse sistema funcionando, por que a gente quis mudar para o software livre? Quando esse sistema surgiu, em 2009, ele surgiu patrocinado pela agência de cooperação japonesa, foi um investimento pesado que o Japão fez no Brasil, o IBAMA participou desse processo, o sistema foi feito aos moldes do SISCOM, que existia aqui no IBAMA, e começou a funcionar, e começou a atingir a função a qual ele se propunha. Tá bom, então, isso aí é um time que está ganhando, por que você vai mexer nisso daí? Então, a gente teve algumas considerações aqui, e a principal dela, com certeza, não era porque a gente queria compartilhar nada. Então, infelizmente, na Polícia Federal, por padrão, se você pedir qualquer informação, não é secreto, não é sigiloso, não é... Por que você está perguntando isso? Essas coisas, né? Então, posso ver se é RG, por gentileza? Tem umas coisas que acontecem que... Então, a gente, primeira coisa, quando eu cheguei no sistema para ajudar, eu dei uma olhada no banco de dados, como a informação estava sendo armazenada, eu percebi que a gente não tinha controle dos nossos dados. Teve um colega que falou aqui, infelizmente eu esqueci quem foi, que falou sobre a irmã dele, que tinha um negócio, que estava com os dados reféns lá da empresa, que desenvolveu o banco de dados. A gente não estava nesse ponto, mas a gente não tinha controle do nosso dado, a gente não tinha um acesso bom ao nosso dado, a gente tinha acesso através das ferramentas desktop. E a infraestrutura que a gente tinha não se integrava com o resto da infraestrutura que a gente tinha. O sistema todo era uma ilha, dentro de toda a infraestrutura de informática da Polícia Federal. Então o nosso suporte técnico não conseguia mexer no sistema, o nosso desenvolvedor não conseguia mexer no sistema, ninguém conseguia mexer. E para piorar ainda, a gente teve um contrato, não que a contratação seja ruim, eu não sou contra terceirização de serviço não, é bom. Só que tudo tinha sido terceirizado, então a gente não tinha tido contato nenhum com a nossa equipe para assumir isso aqui. E uma outra coisa com relação ao custo, eu ia falar aqui que o software livre não é grátis, depois que todo mundo falou, eu decidi já começar a falar o contrário, olha só. O custo de vida do software livre é menor do que o do software proprietário, pelo menos para nós, no nosso caso. Por quê? Porque a compra do software proprietário não é só a licença. A compra do software proprietário é você deixar o seu servidor parado e você fazer um processo administrativo para a compra daquilo. É uma licitação, é um pregão, é uma gerência desse produto depois, é um fiscal de contrato, então você tem uma infraestrutura que você move que não é só o valor da licença. Então, para nós, às vezes você mexer esse profissional, principalmente se ele não existe, se ele não está fácil na sua estrutura, tentem vocês comprar um equipamento de armazenamento de dados sem um profissional dedicado à área. Vá para o departamento de licitação e fale, especifica um storage para mim, vocês vão ver do que eu estou falando. Porque a pessoa tem que ser o usuário, a pessoa tem que entender o produto que está sendo pedido. A pessoa do departamento de licitação vai saber fazer um termo de referência de acordo com as normas, vai saber fazer um pregão que ninguém vai poder recorrer, vai poder fazer tudo isso. Na hora que chegar o produto, se ele não tiver tido assessoria de uma pessoa que conhece o produto, vai chegar uma coisa que não atende o requisito. E é isso que a gente tem aqui. A gente tem esse curso de ciclo de vida que para nós era um problema, a gente não queria colocar isso aí nesse pipeline. E o controle estratégico do software. O que é isso? Na verdade, se a gente precisa de uma funcionalidade, se a gente precisa reparar uma coisa, se a gente precisa integrar com alguma coisa, a gente tem controle disso. Então, é estratégico para nós. E no início, tinha sido muito criticado, dizendo que o software livre, e por isso até que entrou o proprietário, que o software livre era inferior. E olhando em retrospecto, eu acredito que, de fato, quem argumentou isso na época tinha razão. Só que o mundo mudou muito. E o software livre evoluiu muito. E mesmo sendo inferior tecnicamente para os aspectos específicos que a gente estava analisando, eu acredito que ainda valeria o investimento e a gente teria poupado muito... A gente aprendeu muito no processo, mas a gente teria poupado muito esforço nesse processo. A gente começou aqui. O nosso ponto inicial foi patrocinado pela Jaica. A gente fez um modelo seguindo o Syscom. E a nossa pilha de software começava assim. O que tinha implementado era o CentOS. Então, para quem conhece, isso aí é um Linux do... É uma versão do Red Hat, que é de-branded. Eles tiram a marca Red Hat, colocam essa marca genérica CentOS, e distribuem. O que a gente utilizava era o ArcSDA em cima do PostgreSQL. O que foi tentado ser instalado inicialmente, antes de eu chegar, tinha sido o Oracle Spatial. Que eu acredito que não tem nenhuma crítica com relação à parte técnica do sistema, mas o custo, na hora que foi analisado o custo já desse ciclo de vida, e que seria necessário licenciamento periódico, e que diferente de uma ferramenta desktop como o ArcGIS, se você parar de pagar, você continua usando. Você não atualiza, mas você continua usando. O Oracle não. A licença você tem que renovar. Senão você para de usar. Você imagina você parar um banco de dados e ver o que você vai fazer. Então, tinha essa situação, e pelo menos começou assim. Começou com o ArcGIS Server, e começou com a aplicação web baseada em Flash. E o Flash tem muitas características positivas. Eu sou contra usar, mas ele tem muitas características positivas, e a principal que eu vejo é a parte visual. Então, o usuário leigo, ele é muito atraído pela parte visual. Então, quando é bonitinho, quando tem um botão que é meio transparente, uma janelinha que desliza, isso quebra barreiras para o pessoal adotar o sistema. E a administração era usando o ArcGIS Desktop. Então, como eu já expliquei, a base de dados era o principal problema. A gente não conseguiu integrar esse esquema SDE na base de dados legada. Eu fiquei impressionadíssimo quando o Alex... Quando o Alex falou aqui que ele conseguiu fazer uma integração lá do SDE com o Quantum GIS, e fez tudo funcionar. As mil maravilhas não, né? Você mostrou a planilha, alguma coisa não funcionava. Mas eu fiquei muito impressionado, porque a gente não conseguiu integrar. Em contato com o suporte da ESRI, com um brasileiro que mora nos Estados Unidos, questionei ele, e o que ele falou para mim, não é que vocês precisam do treinamento na base de dados SDE. Cara, eu não quero aprender como é que funciona aquele monte de tabela de metadado. Eu quero colocar meu dado e usar. E isso aí, eu aprender, está bom, eu faço treinamento. E o próximo gestor, o próximo DBA que pegar isso depois. Então, a gente tem um custo, uma dificuldade, um atrito muito alto. Precisava de um desenvolvimento, de um ambiente muito específico. Essa semana, não, perdão, essa semana não, mas esse mês, se eu não me engano, foi lançado a versão Release Candidate 1 do PostgreSQL 9.6, que tem vários recursos, inclusive processamento paralelo de queries. Então, uma coisa que pode melhorar muito a performance de alguns bancos de dados corporativos nossos. E, segunda-feira, foi lançado o PostgreSQL 2.3. Como é que eu vou atualizar, usar uma infraestrutura nova dessa? Tudo bem que eu também considero que há um risco em você adotar uma coisa que acabou de sair. Aí você tem que analisar, ver as funcionalidades que aquilo está te oferecendo, se você está usando realmente aquilo no sistema. E aí sim, tomar uma decisão. Mas eu jamais teria condição de fazer um upgrade em cima da infraestrutura engessada. E não conseguir integrar as ferramentas de data warehousing, que a gente coleta as informações do banco, faz o cache, periodicamente a gente faz isso, e não foi possível integrar com o esquema do SDE do ArqGIS. Então, essa é a motivação inicial. O que a gente fez? Mais ou menos, ao volta de 2012, a gente migrou a base de dados para PostgreSQL e PostGIS, tiramos a SDE, então a gente ficou com essa liberdade. A gente teve que reconstruir todos os projetos de ArqGIS, são 850 camadas no banco, e mais de 950 camadas de visualização. Não é que a gente produza isso, mas como a gente está consumindo os outros órgãos, acaba ficando muita coisa. E tinha muito dado de gaveta que a gente estava tratando como dado de inteligência, que os órgãos nem publicaram. Então, Polícia Federal, vocês imaginam, chegou um agente que conhece alguém em algum lugar, vai, você pode passar esse dado para mim? Aí recebe um pendrive. Aí coloca na gaveta, ninguém sabe mais de onde surgiu aquilo. Mas aquilo tem uma informação e tem um local onde está aquela informação. Então serve como dado de inteligência. Você não vai prender alguém porque aquele dado está ali, mas você consegue puxar um fio da meada para achar a informação que saiu dali. Então a gente armazenou todos esses dados na medida do possível, tiramos leite de pedra com os metadados. E a gente descobriu, o suporte da Ezra ensinou para a gente como é que fazer a conexão direto sem o SDE. Aí tem a restrição que a gente não consegue editar. Mas o ArcGIS conecta no PostGIS. Se vocês tentarem fazer isso lá na unidade de vocês, vocês vão conseguir. Ele conecta no PostGIS, só que eu acredito que ainda hoje ele não consegue editar o dado bruto. E a gente abriu mão de qualquer garantia de compatibilidade que a Ezra pudesse algum dia fazer no momento que a gente abandonou o SDE. Então a gente tomou uma decisão consciente aqui e a gente teve que contornar as idiosincrasias. Então alguns campos que a gente tinha, o ArcGIS não aceitava. Se você tem um campo de dados, de data, do tipo date, ele não aceita também. Tem que ser date without timestamp. Senão ele não aceita. E algumas sutilezas que a gente teve que aprender. Inclusive tem camadas, tem consultas, tem views dentro do banco de dados que consultam as camadas do esquema, do banco de dados, não as nossas camadas de dados, mas aquelas camadas internas do esquema do PostGIS. Para ver se tem algum campo que viola as restrições do ArcGIS, para ver se tem algum nome que viola. Então a gente teve que fazer toda uma auditoria para essas 850 camadas. Implementamos tudo o que a gente não tinha conseguido implementar antes. Integramos com o sistema de laudos periciais, começamos a fazer uploads diários de dados de outras instituições, definimos alguns protocolos para produzir produtos de geoprocessamento na base de dados. Então isso para nós é importante. Por exemplo, você pega um insumo que é o dado do IBGE de município. Você pega um outro insumo que é uma portaria em modo texto da Polícia Federal, dizendo que as circunscrições da Polícia Federal são 1.1, delegacia de Bagé, municípios, tal, 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 tal. 1.2, aí vai. Você tem que pegar esse documento, juntar com o dado do IBGE e obter no final um mapa de circunscrições da Polícia Federal. Para alguém que olhar no mapa, esse ponto é a responsabilidade desse delegado aqui. Então esse ponto tem que fazer a perícia aqui, é o chefe de CETEC tal que tem que designar esse perito. E daí a gente conseguiu fazer protocolos para produzir esse tipo de dados dentro da base de dados. Então a gente tabulou, aí realmente é um trabalho meio complexo pegar o texto e transformar em uma tabela, e a gente pegou o dado do IBGE e juntou. E aí quando você junta, aí tem fresta no meio dos municípios, aí tem algumas coisas que o IBGE inclusive corrigiu na versão, se não me engano, em 2015, em 2013, perdão, em 2013. A gente tinha um dado antes disso ainda. Tinha fresta, tinha erro de topologia, isso tudo a gente massageou no banco de dados. Então a gente tirou altering, não sei se isso aí lembra você de alguma coisa. Tem que programar bastante com o PostGIS para entender o tipo de massageamento que a gente teve que fazer nesse dado para ele conseguir funcionar. Então a gente treinou o pessoal para usar o QuantumGIS, isso aqui foi realmente um passo que foi interessante, porque agora o QuantumGIS conseguiu acessar direto a nossa base de dados, não precisava de nada no meio. No ArcGIS precisava do ArcGIS Server, agora a ferramenta desktop é acessar a base direto. Para o usuário avançado, isso tira uma carga muito grande do desenvolvedor e do mantenedor do sistema. Ele sobe uma tabela, dá as permissões do banco de dados e o usuário já conecta direto. É bem tranquilo. E nós escrevemos um script, observei para minha surpresa que a tendência era que todas as instituições escrevessem plugins para o QuantumGIS. A gente até tinha essa vontade, mas o que a gente queria fazer era atendido por um script bem simples, então não precisava fazer um usuário instalar um plugin, a gente não precisava de janelinha, de nada. A gente rodava o script e o QuantumGIS conectava na base de dados, com senhas e com a base de dados pública sem senha, conectava na parte pública. E a gente fez uma pesquisa aqui, inclusive na OSGEL, na lista da OSGEL, para tentar consertar o GEDAL e o Wogger. A gente falou direto com o desenvolvedor principal, que agora esqueci o nome dele, o Magrão. Quem conhece o desenvolvedor do GEDAL e do Wogger? Oi? Não, não é francês. O cara que foi para o Google, depois voltou. O Frank, é isso mesmo. Perdão, é isso mesmo. Eu conversei com o Frank pessoalmente, pedi para ele arrumar, e ele falou assim, você tem certeza que é isso mesmo? Tenho, porque isso passou um ano na lista de discussão da OSGEL. Então, não sei se algum de vocês recebeu um e-mail desse aí, se alguém faz parte da lista do OSGEL Brasil, isso foi discutido em 2011, em 2012, em 2003, 2014, a gente colocou isso no script de configuração automática. Então, agora, o nosso QGIS, ele sabe o que é o SAD69 de verdade, de acordo com a resolução do IBGE. Não de acordo com o que tinha na base de dados antes, que estava errado. Ele sabe exatamente o que é o SIGAS, no caso, a gente colocou igual ao WGF34. Mas ele sabe o que é um astro-chuá. Coisas que a gente recebeu nessa base legada, que a gente tinha que ter condição de tratar. E o que a gente está fazendo hoje, a gente está desenvolvendo uma nova interface web, usando apenas código livre, a gente escolhemos, mas não implementamos ainda um novo middleware, um novo servidor de mapas, isso aqui foi o que a gente considerou. A gente considerou o QGIS server, que a parte de estilo era muito boa. Então, você reabre o QGIS, fala para a camada aparecer do jeito que você quer, põe anti-aliasing, põe contorno, põe legenda, põe um estrelinho, faz do jeito que você quiser lá e vai aparecer daquele jeito no mapa. A alternativa é você editar um formato de arquivo que se chama SLD, você digitar, explicar para o programa o que você quer fazer. É bem mais fácil fazer isso. O map server tem uma velocidade incomparável, a comunidade do map server é excelente, um produto já muito antigo, que tem bastante maturidade. O geoserver tem muitas funcionalidades, além da funcionalidade principal, então é uma coisa que azeita muito, que facilita muito a implantação. Inclusive, eu não sabia, mas apareceu na planilha do apresentador anterior, sobre a Indy, que é o indicado é o geoserver. Pois é, eu nem tinha essa informação, não fiz meu dever de casa, não procurei lá. O indicado era o geoserver. E a gente deu uma olhada no I3Gel também, que tem toda essa infraestrutura construída em volta e tem uma base de dados muito boa no governo nosso. E o Edmar Moretti está aqui, é um participante ativo da comunidade. Cadê ele? O Edmar está ali, a gente já conversou algumas vezes. Participante ativo da comunidade, então a gente sabe que não está abandonado, que tem uma manutenção. Mas por simplicidade, e no fim da análise, a gente chegou no geoserver. Para utilizar na nossa aplicação. Então, o Quantum GIS configurado, é difícil mostrar alguma coisa com base no que a gente já fez, porque agora que a gente está fazendo a nova interface web. Então, a gente estava fazendo tudo o trabalho de back-end. Então, o usuário, o que ele via? Ele via que o mapa estava carregando mais rápido, via que não tinha mais fresta entre as coisas, via que agora ele tinha informações novas no mapa, mas ele continuava com aquela interface antiga. E é isso que o usuário vê. Então, agora o usuário, logo no início, acho que na etapa 1 já tinha isso, não, na etapa 2. Na etapa 2, a gente já tem a configuração do Quantum GIS, então o Quantum GIS conecta no nosso banco. Isso aqui são os esquemas, não são as camadas. Aqui dentro tem 850 camadas, que a pessoa pode ir abrindo. Então, mostrei só algumas aqui, aqui alguns laudos, aqui o limite das circunscrições. Aqui mostrando aqui uns outros exemplos. Então, a gente tem o Inteligial 3, que é o legado do Inteligial 4, que já está com um novo padrão de dados aqui, que está bem mais comportado. E esse aqui é um protótipo da nossa nova interface gráfica, que visualmente a gente não quer chocar muito o usuário. Então, está bem simples, isso é um protótipo, e o que a gente implementou foi só o pedido de imagem de satélite. A gente tem um contrato para compra de imagem de acervo, imagem mais antiga a partir de ano 2000. Então, o usuário acessa de qualquer lugar do Brasil isso aqui, aperta no carrinho de compra, escolhe a imagem que ele quer e a gente compra. Imagem com metro de resolução, 80 centímetros de resolução, principalmente as do íconos. Então, coisa mais antiga que a gente não tinha nos acervos do INPE, em outros lugares, a gente consegue comprar com esse contrato. E o portalzinho já estima, olha, se você pedir essa área aí, o custo estimado é R$ 2.888,65. E não é você que vai pagar, é a EdTech que vai pagar. Como é que eu fiz o cálculo? Está aqui. Como é que você vai pedir? Você vai pedir pelo identificador? Se você vai pedir pelo identificador, depois ele tem que clicar aqui e descobrir como que ele faz para resgatar esse identificador. Aí cola o identificador aqui. Aí tem uma barrinha aqui, você rola, tem mais um monte de coisa aqui. Para a pessoa identificar e a gente poder fazer a compra de uma forma inteligente. Ah, quer cancelar o pedido? Coloca aqui. Ah, eu quero baixar esse polígono aqui. Aperta aqui. Ah, eu quero subir um polígono. Aperta aqui. Ah, eu quero saber, não entendi nada. Aperta aqui. Aí o pessoal se acha. E essa funcionalidade aqui foi muito interessante que a gente colocou agora, que é uma coisa que a gente sentia falta em Inteligeo 3, e porque a gente não tinha um controle estratégico do software, era um parto implementar uma bobagem dessa. Isso aqui, quando você clica aqui, ele abre um outro portal no local que você está visualizando. É uma funcionalidade boba. Então, você abre aqui, você clica aqui e abre na Wikimapia. Clica aqui e abre no Google Maps. Clica aqui e abre no Bing, aqui no OpenStreetMap, aqui no Waze, aqui no Panorâmio, e aqui no Foursquare. Se vocês souberem de mais alguma, a gente põe também aqui. Isso é vantagem muito para o profissional de inteligência, e para quem vai para um lugar que não conhece, então ele vai olhar a área lá. É uma coisa para ajudar a pessoa a trabalhar. E essa outra funcionalidade aqui que a gente colocou, eu já estava irritado com um monte de coisa que eu tinha visto antes com relação à precisão do dado. Então, o colega calculava a área no sistema e colocava. A área desse local é 1177,754321 metros quadrados. Gente, não tem essa precisão a área que você calculou no sistema. Então, eu coloquei aqui, agora o sistema calcula a área de dois jeitos. Na verdade, esse cálculo está aqui. Calcula a área de dois jeitos. Ele calcula VUTM e calcula com uma outra projeção que preserva a área. A diferença entre as duas é o meu erro. Então, eu só coloco aquelas casas decimais que eu tenho certeza que vai dar o mesmo resultado calculando dos dois jeitos. Então, umas besteiras que a gente consegue resolver porque a gente controla o software. Isso aqui é uma ferramenta de coordenada que lança a mão de todos aqueles padrões da discussão da OSGEL. Então, toda vez que você quer converter de sirgas para astro-chuá, para alguma coisa, você pode usar essa ferramenta. Isso aqui é muito para o agente de campo, para o pessoal que não tem muita noção. Escolhe a projeção. Se você quer em grau, minuto e segundo. Se você quer em UTM. Como que você quer isso? Se você quer em grau, minuto... Perdão. Em grau e milésimo de minuto, que é a projeção que o pessoal usa lá no polígono da maconha dos helicópteros. E quando me falaram isso, pô, Miranda, não tem como o Inteligel produzir em grau e milésimo de minuto? E, cara, não tem. Agora a gente fez aqui na versão nova. Você vê, coisa boba, muito pequena, que a gente não tinha como fazer, porque a gente não tinha essa agilidade, não tinha esse controle estratégico do software. E a maioria do nosso trabalho realmente foi no back-end até agora. Então, coisas desse tipo aqui. A gente tem milhares de linhas de coisas desse tipo aqui, que é a carga de dados de outros órgãos. Então, esse aqui é só um exemplo. Para carregar o dado do MMA. Tem um monte de coisa antes aqui. Quem se situou aqui já sabe que tem muita coisa antes aqui. Eu defini uma variável que tem um SQL aqui. Aí eu pego, nas minhas camadas todas aqui, eu rodo o shape to postgreSQL e abro todas e defino a forma que o MMA vai inserir isso aqui e carrego dentro desse SQL. Então, é uma forma de carregar o dado. Só que depois que ele carrega o dado, ele faz uma checagem aqui, por exemplo. Onde a geometria não for válida, porque acontece, no MMA tinha antes. Eu não lembro se eu olhei agora, se ainda tem polígono inválido no repositório. Se não for válido, então tenta fazer ficar válido e coloca, pelo menos para não dar erros bobos, com algum tipo de análise. Outra coisa. Ah, tem um link do Senuk. Poxa, coloca o link do Senuk, porque a gente consegue o link do Senuk com o ID da unidade de conservação no Inteligial você clica e já vai direto no link do Senuk. Então, é uma coisa muito prática. A gente tem milhares de linhas desse tipo que massageiam esse dado para ele ficar palatável para nós. A gente tem alguns, inclusive, com relação ao INPE, porque o portal antigo de busca do INPE era muito complicado. Por exemplo, busca de imagens HRC. Aquelas imagens com resolução muito boa, se não me engano, eram 3 metros. O GSD 2,5, não é isso? É isso mesmo? Beleza, obrigado. O GSD era 2,5. Aí o INPE, quando você fazia a busca, no portal antigo, você buscava pela célula e você tinha 9 células de HRC na sua resposta, porque você buscava a célula pela célula do sensor, pela órbita ponto maior. E a gente já conseguiu, faz muito tempo já isso, a gente construiu no Inteligial uma busca que acessa direto àquela célula da HRC. Então, quando os períodos de meio ambiente viram isso, putz, Miranda, eles tinham que ter feito isso antes. Aí o pessoal já facilitou muito, o pessoal usava muito essas imagens. No futuro, a gente vai fazer agora, vai andar agora no sentido um pouco contrário. Com o software livre que a gente, agora com o controle que a gente tem com o software livre, a gente quer travar o sistema, não o código, não o... A gente precisa agora conseguir compartimentar a informação, porque até agora o sistema serviu para divulgar, não para proteger a informação. Então, com a penetração disso aqui na Polícia Federal, o pessoal começou a considerar, olha, tem uma operação agora, combate a desmatamento em tal lugar, posso usar isso daí para acompanhar, para o pessoal marcar os alvos da operação? Não pode, porque fica público para a Polícia Federal inteira. Então, a gente está trabalhando agora com isso. A gente quer compartilhar os dados usando a infraestrutura da INDI, só que a gente quer fazer uma coisa diferente da experiência que a gente teve antes, que o web service que tinha na internet, a gente não conseguiu usar, porque era muito lento. Então, se a gente for soltar alguma coisa, a gente só vai soltar se for rápido, se a pessoa conseguir consumir direto. Se não, publica o shapefile, faz alguma coisa que é mais simples em termos de infraestrutura, até de segurança, na hora que você abre um serviço para a internet. E a gente planeja no futuro compartilhar esse código também. Só que tem que incubar um pouco, para não mostrar a bagunça que está lá no momento. Então, falando sobre os patrocinadores, sempre bom falar dos patrocinadores. A JICA que patrocinou... Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no tempo. A JICA que patrocinou o investimento inicial. A FINEP patrocinou equipamento e patrocinou viagens para congresso. Então, a gente fez vários projetos, publicações em congresso, esse ISPRS aqui, a gente teve dois artigos publicados. para atender ao projeto de pesquisa. O NODC, que é a United Nations Office on Drugs and Crime, que é a ONU, a ONU para combate, para segurança pública. Teve dois projetos da ONU que também fizeram aporte. E a Polícia Federal entrou com... não recebeu de graça isso. A Polícia Federal investiu nisso e recebeu a ajuda desses outros órgãos. Aí tinha três coisas aqui que eu ia falar, se desse tempo. Já estava depois da conclusão aqui. A essência aqui é que o PostGIS realmente é a espinha dorsal de tudo. Então, o que você faz com o PostGIS? Uma quantidade enorme de coisas e para mim, uma das principais é isso aqui. Controle de qualidade. Você pode checar o dado na entrada. Você já pode fazer todo tipo de conferência para evitar que entre lixo na sua base de dados. E na maioria das vezes, você não precisa de mais nada. Você só precisa de uma base de dados do PostGIS, o PostGIS instalado e o PostGIS na máquina do usuário. Na maioria das vezes, é isso que você precisa. Se você precisa atingir o usuário leigo, aí sim você precisa de mais estrutura, que é esse caso aqui. O que você não pode fazer? Então, disponibilizar informação com usuários leigos. Então, a parte visual não tem, de base de dados. E essa parte da publicação, eu já comentei com algumas pessoas, até lancei aqui agora, eu acabei de pesquisar isso aqui. Esse decreto aqui, de 29 de junho de 2016, dispõe sobre o compartilhamento de base de dados na administração pública federal. Então, dados cadastrais, CPF, RG, e eu entendi na minha interpretação que dados, esses dados espaciais também, com fins cadastrais, então, eu pedi até para os senhores consultarem isso aqui depois, eles estão acessíveis, deveriam estar acessíveis a todos os órgãos da administração pública federal, de forma automática, preferencialmente de forma automática. Então, isso é lei, agora. A importância dos metadados, isso aqui eu não vou falar agora, porque realmente já acabou o tempo. Obrigado, Jorge. Obrigado, Miranda. Que exemplo fantástico da migração que está sendo feita, de uma infraestrutura que funcionava perfeitamente, tudo pela conquista da liberdade, digamos assim, a capacidade, por exemplo, de colocar lá um minuto decimal, que é realmente o que o GPS do helicóptero utiliza e que você tinha dificuldade de fazer isso com o software proprietário. Obrigado. Obrigado.